Oi pessoal, Josefa Nunes com vocês, professora de Ciências e Biologia da Escola Copelg. E na aula de hoje, turma do oitavo ano, a gente vai dar continuidade ao capítulo 6 do livro 2, Unidade 2 de Ciências, a reprodução espalhou vida pela Terra. Não é isso? Na aula passada, vocês estudaram o quê? Primeiras formas de vida, teorias de hipótese de como surgiu a vida, de Oparin, o experimento de Stanley Miller, a teoria da panspermia cósmica, a teoria do criacionismo e de como começaram os primeiros indícios de reprodução. Não foi isso? Bem, lá a gente viu o quê? A gente estudou anteriormente uma receita de como produzir vida proposta por Aristóteles, onde ele dizia o quê? Ele ensinou como criar camundongos a partir de uma camisa suada. Ele dizia o quê? Ao chegar em casa com uma camisa suada, jogue a camisa a um canto, pegue pedaços de pão, jogue em cima daquela camisa e espere 21 dias. Com 21 dias, segundo Aristóteles, a camisa apresentava o quê? Muitos ratos em cima. Em cima, não é isso? Por quê? A gente começa então agora a estudar as outras teorias de surgimento da vida. Vamos lá para a biogênese para a gente trazer o que Aristóteles disse no finalzinho da aula anterior. A biogênese, ela defende que a vida teria surgido de matéria bruta inanimada, onde, segundo Aristóteles, animais como peixes, caracóis, esponjas e insetos podiam surgir espontaneamente da matéria inanimada ou da matéria bruta, da matéria sem vida. E alguns vegetais se desenvolviam por meio de sementes e outros eram gerados espontaneamente de outros vegetais ou da própria terra. Beleza? Então, é por isso que eu volto no finalzinho da aula anterior para vocês, onde ele ensinava a gerar camundongos a partir de uma camisa suja, de uma camisa suada e de germes de trigo. Beleza! Então, ali seria uma matéria bruta e uma matéria inanimada, que daria origem aos camundongos. Então, ele defendeu essa teoria de surgimento da vida, que a vida tinha uma geração espontânea, uma geração de matéria bruta, de matéria inanimada. Só que aí, com o passar do tempo, em meados do século XVII, Francisco Redd propôs um experimento para questionar a geração espontânea. Então, o que ele fez? Ele pegou pedaços de carnes variadas e aí, ele depositou essas carnes em um frasco. Passado alguns dias, ele notou a presença de moscas e, posteriormente, a presença de larvas. Então, Francisco Redd, ele diz o quê? Que a vida, ele não surgia de matéria espontânea, mas ela era oriunda de outro ser vivo, de outro ser já pré-existente. Para comprovar, ele pegou e, mais uma vez, ele fez esse experimento e um frasco vedado. E aí, nesse frasco vedado, a carne apenas entrou em decomposição, mas não ocorreu a presença de larvas. No entanto, Francisco Redd, ele foi questionado pelos defensores da abiogênese, que dizia que a força vital que promovia a criação de larvas naquela carne poderia estar no ar. Então, o que que Francisco Redd fez, mais uma vez? Colocou um pedaço de carne dentro de outro frasco e aí ele fechou com um gase. E o gase, ele permitia a entrada do ar, mas ele impedia a entrada de moscas. Com o passar do tempo, só ocorreu a decomposição dessa carne, mas não houve a presença de moscas ou de larvas. E aí, ele questiona a teoria da abiogênese, sempre defendendo que a vida é oriunda de outro ser vivo já pré-existente. Beleza? Então, entra aí Nidja e Spalanzane. Beleza. Nidja e Spalanzane, o que que eles fazem? Dizem, os primeiros micro-organismos, ou os micro-organismos foram observados pela primeira vez pelo holandês Antony van Leeuwenhoek. O que que ele fez? Vejam bem, esse carinha, ele, vocês já estudaram ele, que ele foi um grande precursor da construção do microscópio, que foi quem é parte de construir o microscópio, com uma objetiva, digamos que bem desenvolvida para o período, e ele conseguiu observar pulgas, piolhos, seres minúsculos. Por isso que diz que ele observou os primeiros micro-organismos, em meados do século XVII também. Nessa época, esses seres invisíveis a olho nu eram conhecidos como micróbios, e de acordo com os adeptos da abiogênese, não teriam capacidade alguma de se reproduzir. Então, a partir daí, então, John Nidham, em 1745, ele fez um experimento. O que que ele fez? Olha só, ele pegou e ele adicionou um caldo nutritivo em um frasco e aqueceu. Esse frasco, ele foi aquecido por 30 minutos, na situação A. Observem a imagem, em A, o caldo está sendo aquecido por 30 minutos. Na situação B, o aquecimento, ele se encerra, ele apaga a chama, e esse frasco, ele é vedado, ele é tampado com uma rolha. Passado alguns dias após esse caldo já ter descansado, na situação C, ocorreu o aparecimento de micro-organismos no frasco tampado. Então, ele, mais uma vez, questiona que Nidham defendia que essa vida, esses micro-organismos teriam surgido do nada. Que apenas esse caldo tinha uma força vital. Beleza? Com o passar do tempo, em 1770, o pesquisador Lázaro Spalanzani, ele realizou um outro experimento semelhante ao de Nidham, e, no entanto, ele obteve resultados diferentes. O que aconteceu? Ele aqueceu o caldo por uma hora em um frasco hermeticamente fechado, vedado, tapado. Beleza? E aí, esse frasco, depois de aquecido por uma hora, ele também apagou essa chama e esse aquecimento foi interrompido. E o frasco continuou tampado, submetido a um bom tempo de descanso. Na imagem C, na situação já C, o que acontece? Depois de ocorrer todo esse tempo de descanso, todo esse tempo de repouso, esse frasco continua tampado, só que no líquido não ocorre a presença de micro-organismos, como ocorreu no experimento de Nidham. E aí, o que aconteceu? Nessa situação, Nidham e os defensores da biogênese disseram que Spalanzani tinha destruído a força vital, o princípio ativo, que era precursor da formação da vida. Ok? E aí, a partir daí, então, houve questionamentos. Só que com esses experimentos, o que foi possível perceber após o experimento de Spalanzani? Ele foi possível chegar às seguintes conclusões. Primeiro, o tempo de aquecimento realizado por Nidham não foi suficiente para esterilizar o calque, que nem ele dizia ter feito no experimento anterior, e que a partir daí a vida teria surgido de forma espontânea. Segundo, que a vedação dos frascos utilizados no experimento de Nietzsche não impedia a passagem de micro-organismos. Terceira conclusão, que os micro-organismos espalhavam-se pelo ar e que assim seria possível matá-los ao fervê-los por uma hora, devido a maior quantidade de calor. E quarto, a existência da geração espontânea defendida por Nidham poderia ser questionada considerando o seguinte fato, de não surgirem mais micro-organismos no interior dos frascos quando mantidos fechados. Beleza. Com tudo isso ainda, o questionamento dessa teoria da biogênese da vida surgir de matéria inanimada, matéria bruta, da geração espontânea, ela não foi encerrada. O que que aconteceu? Nietzsche defendeu a biogênese dizendo que ao ferver por muito tempo o caldo, as substâncias nutritivas em recipientes fechados, nesses frascos fechados, havia sido destruída. E aí não havia ficado, e o ar havia ficado desfavorável ao aparecimento da vida. E aí Nidha, mais uma vez, com esses questionamentos, eles foram favorecidos, reforçando ainda mais nesse período a teoria da abiogênese. A partir daí, então, outros pesquisadores, eles não eram a favor, eles não se contentavam com essa teoria de que a vida tinha uma geração espontânea, tinha um porquê, e começaram a desenvolver outros experimentos. Então, apesar dos resultados encontrados por Hedges e Palanzani, outros estudiosos continuaram a sustentar a hipótese de que a vida poderia surgir do nada em condições propícias, e que isso se aplicava a todas as formas de vida. Essa polêmica, ela se manteve até a segunda metade do século XIX, quando o francês Louis Pasteur, ele elaborou, ele realizou uma série de experimentos. Primeiramente, o que ele fez? O Pasteur reproduziu um frasco de vidro com o pescoço encurvado, também reconhecido por o frasco pescoço de cisne. Observem nessa imagem, o formatozinho que é a curvatura do pescoço desse frasco produzido por Louis Pasteur, que hoje é conhecido como o pai da microbiologia. Beleza? Vamos lá. No experimento, o que ele fez? O que o Pasteur fez? Ele pegou um líquido, adicionou um caldo, um líquido dentro desse frasco pescoço de cisne, e submeteu à fervura. Essa fervura do caldo matava as bactérias já existentes nele. E o mais interessante é que esse pescoço, ele permitia a entrada de bactérias e de ar. Só o que aconteceu? Devido à curvatura do pescoço desse frasco, as bactérias, elas não conseguiam chegar até o caldo. Somente o caldo chegava e as bactérias ficavam retidas no pescoçozinho, na curvatura desse pescoçozinho desse frasco. Com o passar do tempo, o caldo, ele continuou livre de contaminação. Beleza. Para a Keshe comprovar ainda mais que a vida, ela não surgiu de geração espontânea, ele realizou o mesmo experimento, só que com uma metodologia diferente, ele teve um outro comportamento. O que ele fez? Ele pegou, submeteu esse caldo à fervura para matar as bactérias de novamente existente nele, um outro caldo. E aí, com o passar do tempo, esse caldo já frio e livre de contaminação, ele quebrou o pescoço do frasco. E esse pescoço permitia a entrada do ar e dos micro-organismos para esse frasco também. E esses micro-organismos conseguiam ter contato com esse caldo. Com o passar do tempo, o que aconteceu? Houve a presença de micro-organismos, de bactérias, nesse caldo. Então, ele conseguiu o quê? Depois dos resultados obtidos, Ed Pastor, ele conseguiu encerrar a teoria da biogênese. Olha o que diz. Depois dos resultados observados nessa experiência, a comunidade científica aceitou a ideia da biogênese. E a vida só tem origem de uma vida anterior, que por sua vez se originou de uma vida anterior e por diante. Ou, em outras palavras, um ser vivo, ele origina-se de outro ser vivo por meio da reprodução. E a partir desse experimento também ficou provado que os seres vivos se reproduzem e que a reprodução é a capacidade exclusiva de os seres vivos originarem outros seres vivos semelhantes ao atingir certo estágio de desenvolvimento, favorecendo assim a manutenção das espécies. Então, nesse capítulo a gente viu o que? Discutiu condições extremas, estratégias de sobrevivência e de reprodução, como se deu as primeiras formas de vida, teorias mais aceitas e as teorias que já existiram e que foram defendidas sobre como surgiu a vida e os experimentos que deram digamos assim mais e os experimentos que foram que foi possível favorecer algumas teorias e desfavorecer outras. Nos próximos capítulos a gente vai então entrar nos tipos de reprodução e dar continuidade de como a vida surgiu e de como ela se reproduz para vocês entenderem melhor. Por hoje é só. A gente fecha capítulo 6 e eu vou pedir para vocês agora fazerem as atividades do livro Saia Ciências livro 2 da página 8 14, 15, 16, 17 as atividades do livro de atividades suplementares Ciências referente ao capítulo 6 e responder as atividades da plataforma do Eureka também referente ao capítulo 6 de Ciências. Ok? Até a próxima e por hoje é só. Beijos! E aí . . E aí .